Música A Biblioteca Central, ela atualmente funciona do horário das 7h30 da manhã às 22h, de segunda a sexta-feira. E aos sábados das 8h da manhã às 16h, somente a área de convivência, onde os alunos têm acesso ao Wi-Fi, computadores e sofás e mesas de estudo. Atualmente a Biblioteca Central conta com em média 100 mil exemplares e ao total de todas as bibliotecas da universidade em torno de 300 mil. Em relação às bibliotecas setoriais, nós temos contando com a Central 13 bibliotecas na universidade. Cada centro possui uma biblioteca setorial, além dos colégios, o Politécnico e o CETISME, e os outros campi. Seriam de Palmeira das Missões, Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul. Então, atualmente o que funciona no sistema de bibliotecas da UFSM é o empréstimo normal, 7 dias, podendo ser retirados por matrícula 5 exemplares em cada biblioteca. A Biblioteca Central oferece alguns serviços, como capacitações do portal da CAPES, que a gente faz um cronograma geral, anual, e também sob demanda de professores, tanto de graduação como da pós-graduação. Além disso, a gente tem as capacitações do manual de dissertações e teses, especificamente para o pessoal da pós, mas a gente também faz algum auxílio para os alunos da graduação em relação aos TCCs. Nós temos também o serviço, especificamente da Biblioteca Central, de autoatendimento para digitalização, tanto de documentos como artigos e partes de livros. Nós temos também as salas de estudo em grupo e as salas individuais, que ficam no último andar da Biblioteca Central. Todos os andares da Biblioteca Central com acesso ao Wi-Fi gratuito. Nesse ano de 2017, nós temos duas novidades para o nosso público acadêmico, que é o empréstimo entre bibliotecas, especificamente qual é a mudança. Nós, há alguns anos, já temos essa modalidade de empréstimo. A novidade é que agora cada setorial pode fazer essa solicitação, tem essa autonomia. Então, o acadêmico não precisa vir aqui na Biblioteca Central fazer essa solicitação. Ele pode ir na Biblioteca Setorial que ele comumente usa e fazer uma solicitação para o bibliotecário responsável. O empréstimo entre bibliotecas funciona assim. É um empréstimo que a gente, aluno aqui do campo sede, solicita um material que está localizado em outros campos. Frederico, Palmeira ou Cachoeira. O que é importante frisar é, essa modalidade de empréstimo, ela precisa da autorização do bibliotecário, da biblioteca solicitante e da biblioteca sedente. Então, a partir dessa autorização é feito o empréstimo entre bibliotecas, que atualmente tem um período de igual ao empréstimo normal, sete dias. Não contando o transporte até chegar ao material. A outra novidade é que as carteiras não são mais confeccionadas pela Biblioteca Central. As carteiras agora, a partir desse ano de 2017, são de responsabilidade do RU no campo sede da UFSM. E agora, a previsão para esse ano, a tentativa é a gente colocar no ar o repositório institucional, manancial, que é onde vai estar todas as teses e acertações. A produção intelectual da universidade, num repositório da instituição. Então, teremos acervo físico na Biblioteca Central, unicamente, e no repositório acesso livre. Todas as informações, novidades, a gente faz a colocação dessas notícias no site da Biblioteca Central. Informações de serviços, ramais, tudo pode ser encontrado no site da Biblioteca Central. Além das páginas do Facebook da Biblioteca Central, de todas as setoriais e do sistema de bibliotecas. Então, nós temos também esse canal de comunicação. Não deixei de ser uma novidade, desde o ano passado, que foi uma inovação que nós fizemos aqui na UFSM, que é a colocação do nosso catálogo online no Facebook do sistema de bibliotecas. Então, os alunos podem acessar o nosso Facebook. Acessando o Facebook, pode acessar o catálogo. Então, ali pode ser feita as reservas, renovações e fazer as consultas dos livros que eles pretendem retirar. Tudo via Facebook. Acessando o Facebook.